As imagens impressionam. Quem passava pela rua Catarina, parecida à nave Silva, até o momento tranquila da manhã de hoje, observava o veículo com as rodas para cima e um motorista retido em seu interior. Equipes do Corpo de Bombeiros e Resgate trabalharam por cerca de meia hora para a retirada da vítima em segurança. Ele estava consciente e orientado e conversava com os socorristas. A vítima retida dentro, então ela não estava presa nas ferragens, porém ela não conseguia sair. Ela estava presa pelo cinto devido à posição que o veículo ficou. Ela estava impossibilitada de sair e também se queixava de dor nas costas. Agora só a virada do veículo de forma controlada para liberar a ação da via. O motorista de aplicativo estava indo atender uma corrida, mas ao passar pela rua não viu o carro estacionado e bateu. Em seguida, o veículo capotou. A possibilidade de que o sol tenha atrapalhado a visão dele e provocado o acidente. Agora a gente vê que está no começo do dia, o sol está batendo bem forte, talvez tenha desorientado a vítima e ela perdeu o controle. Está na chegada nossa, estava bem difícil de enxergar, então com certeza pode ter contribuído com uma via de trânsito lento, né? Então pode ter contribuído, sim. O motorista de 35 anos não teve o nome divulgado. Ele foi encaminhado à UPA da 13 de maio, aparentemente com ferimentos leves. Os bombeiros desviraram o veículo e liberaram a via. Nenhum dos carros tem seguro. Com imagens de Antônio Damasio, Desirê Teixeira para o programa do Léo.